Tenhamos todos muita motivação para o trabalho todos os dias e para a honestidade. O Brasil precisa cada vez mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos ao que interessa. Oito candidatos até agora desistiram de disputar a presidência. Foram eles o apresentador Luciano Huck da Globo, o banqueiro João Amoedo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, senadores Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira e o ex-ministro Sérgio Moro. O ex-governador Eduardo Leite recusou o convite para concorrer pelo PSD de Gilberto Kassab. Sérgio Moro estuda agora a possibilidade de disputar o Senado por São Paulo. Tucanos de Minas Gerais defendem o nome de Eduardo Leite para presidente da República. Mal souberam da desistência de João Dória. Eles passaram a articular a candidatura de Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Eles entendem que a candidatura de Eduardo Leite é muito mais viável, muito mais viável, porque agrega mais e tem um desgaste infinitamente menor. Dória é detestado não apenas no seu partido e no seu estado. Num debate com o petista fanático e que se apresenta como ator Gregório do Vivier, o pré-candidato Ciro Gomes disse que Bolsonaro tem muito mais condições de vencer as eleições no primeiro turno que Lula. Segundo ele, as pesquisas que colocam Lula na dianteira podem estar muito equivocadas. Ciro disse que em maio de 2018 não se falava em Bolsonaro e ele terminou sendo vitorioso na disputa presidencial. Quanto a Lula, o petista nunca venceu uma disputa no primeiro turno. Para saber mais, acesse trnoticia.com.br. Obrigado e vamos adiante.